DINGUENHO 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 aqui é advogado Paloma DINGUENHO DINGUENHO que estão fazendo com o TINGRÃO não tem precedentes e sem júria e difamação o TINGRÃO não assumiu ele falou que ama todos o amor de todos é tratado mal é julgado eu acredito o TINGRÃO calma advogado ele falou que ele ama todo mundo isso não é ser rótulo TINGRÃO é inveja vocês vão pagar caro falar mal do TINGRÃO seus bandindinhos descabelados o TINGRÃO é o IMCA brasileiro que ama todos tem uma árvore o TINGRÃO ama tem um mendigo o TINGRÃO abraça porque ele é o pai do Brasil ele é o nosso presidente do coração 2018 TINGRÃO presidente advogado Paloma TINGRÃO Tchau.